Olá, meus amigos e minhas amigas de Itaberaba. Eu sou Josias Gomes e estou muito feliz por tudo que estou vendo em Itaberaba. Primeiro oito anos de um governo sensacional do nosso Ricardo. Ele foi um prefeito jovem, com uma capacidade de administrar a cidade extraordinária. Portanto, nós temos como certeza de assegurar que o voto que foi dado ao Ricardo valeu muito a pena e fez toda a diferença. Portanto, nós queremos a continuação desse modo de governar. E o Davi dos Anjos, atual vice, que foi uma das figuras centrais do governo de Ricardo, tem todas as condições para continuar desenvolvendo a cidade. Eu quero ser parte desse grande administrador que é o Davi. E quero fazer com que ele tenha esse hélio de ligação com o governo do Estado e o governo federal. Portanto, eu peço o voto para Davi dos Anjos, número 70, Bodinho Neto, vice-prefeito. Juntem-se a nós!